Bom, e a gente chama atenção agora para um perigo que pouca gente se dá conta, as doenças transmitidas por pombos. Aqui em Maceió eles estão por toda a cidade e parecem inofensivos, mas é preciso ficar atento para fungos e bactérias que atingem o ser humano por meio das vias respiratórias. Aí você vai passando na rua, vê esse monte de pombo voando, é até bonitinho, né? Aqui na Serraria, olha só quantos deles. E o que atrai tantas aves para essas bandas? É por conta dessas lixeiras que são o céu aberto, entendeu? Então seria importante que a comunidade, já como tem vários prédios que tem muro, que eles fizessem uma lixeira embutida no muro de alvenaria e fechada, evitando o lixo nas calçadas. E se colocar comida e achar que está fazendo bem para eles, não sabe é o mal que está fazendo para você, para o seu vizinho. As doenças provocadas por esse fungo, o mais frequente nosso meio é a criptococose. E posso manifestar através da meningite, da pneumonia, que é difícil o diagnóstico, e doença de pele, a dermatite. O que muita gente não sabe é que as doenças causadas pelos fungos e bactérias presentes nas fezes secas do pombo, trazem mais riscos do que se imagina. Segundo este médico infectologista, pessoas imunodeprimidas correm ainda mais riscos em contato com essas aves. A gente tem tido casos de pessoas que não têm baixa de imunidade, mas que apresentam também, pelo fato de aspirarem, de cheirarem a poeira, ao varrer, no caso, casas que têm pombos, então pombos não devem ser criados em domicílio. O Hospital Elvio Alto até recebe e trata pacientes infectados, principalmente com a criptococose. O problema é que o Estado até hoje não contabiliza dados da doença proveniente dos pombos. Por isso é bom ficar ligado em algumas dicas para afastar os pombos e não ser a próxima vítima de uma doença que, se não tratada, pode levar à morte. Instale telas ou vede os vãos dos telhados para evitar a entrada das aves. Proteger nariz e boca ao limpar locais onde acumulem fezes e ninhos de pombos. E recolha sobras de alimentos de animais domésticos, em gaiolas ou criações.